Música Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com o nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Acessoria Contábil Leteria. Contando com você! Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem doer. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, ó, tô cá e andando, ok? Muito bem. Muito bem. Dylan, para com isso, tá me assustando. O Vasco bravateiro, né? O Vasco, porra, aquele que bate no peito, o sofadão e só se fode, acabou. Acabou. Ganhou o Vasco da poderança, ganhou o Vasco da tecnicidade, Ganhou o Vasco, que vai fazer as coisas, vai tomar as decisões baseado em conceitos técnicos. Naquilo que o presidente e o grupo que apoia o presidente defendem. Não vai ter estelionato eleitoral. Nós não vamos, a direção, a nova direção do Vasco, não vai mentir para a torcida. Não vai mentir para o quadro de associados. Não vai vender terreno em Marte. Bom dia, a imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo, no canal Russo Vascarino, pedindo humildemente para você se inscrever aqui no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo aqui para mais amigos Cruz Maltinos conhecerem o nosso simples e humilde trabalho. Seja membro do nosso canal, que ajuda demais o nosso conteúdo aqui a ficar de pé. Ok? Vamos lá, galera. Vamos para a notícia de ontem, que é o mais importante. Antes de a gente falar dessa notícia, falar aqui para os torcedores do Vasco que a reunião ontem do Conselho Deliberativo sobre a comissão que vai investigar a venda da associação, na época, do vagabundo do Jorge Saldado, a 777 Partners, começou. Ela não foi transmitida pela Vasco TV, ela não foi divulgada, ela foi, a gente teve acesso a algumas informações, como passaram aqui na NET Vasco, a mídia vascaína, algumas pessoas que tiveram acesso, pessoas que tiveram nessa reunião, passaram algumas informações em relação à reunião. A reunião não teve nenhum pior, seja em bombaixo, mas é o começo, né, de uma investigação, a gente vai saber quem vai formar essa comissão, a gente vai saber como vai proceder essa investigação, essa CPI, essa sindicância, em próximas reuniões, mas o que a gente vai passar aqui são bastidores de algumas coisas que possam ocorrer, todo mundo sabia que não teria ainda algo com o Vasco, como mostrar contrato, os contratos serem abertos, nada aconteceu, nada, nada. Mas, gente, fiquem alertas, porque a gente aqui, nos bastidores, a gente pode ter certeza, não vai ficar em pizza nessa situação, muito torcedor do Vasco preocupado, a gente falou aqui, na época, muita gente não acreditou que a 777 sairia do clube de regatas de Vasco da Dama, um canal com o senhor Vascaíno, bateu firme, bateu forte, a gente investigou, a gente apurou nos bastidores e a 777 ia sair, galera. Muita gente não confiou nisso. Então, bote na cabeça, não vai ficar em pizza essa comissão e essa investigação dessas pessoas que fizeram tão mal o Vasco da Dama, não ficará em pizza. algo vai acontecer. É aguardar que muitas coisas nos bastidores estão acontecendo. Anote, vai, não vai dar em pizza, vai acontecer. A galera, toda essa galera, todos esses vagabondos que estão envolvidos nessa venda obscura, safada, pilantra, canalha, bandida que fizeram o clube de regatas Vasco da Gama serão punidos. Isso não vai ficar em pune. Isso não vai ficar em pizza. Isso aqui, o canal russo vascaíno pode ter certeza está afirmando como a gente afirmou, que a 777 estaria fora do Vasco da Gama. Muita gente duvidou disso e aconteceu. Vamos lá, vamos abrir a tela e vamos mostrar essa notícia a vocês. Pedrinho afirma que se o aporte e o aporte e a gente pedrinho afirma que se o aporte de 270 milhões de setembro ocorresse, seria usado para cobrir buraco e não para contratar. Mídia vascaína, mais um bastidor da reunião do Conselho Deliberativo, agora com o presidente Pedrinho, uma palavra. Se o aporte de 270 milhões em setembro não seria usado na contratação de jogadores porque a janela estaria encerrada. Seria usado para cobrir buraco. O orçamento financeiro reflete no planejamento esportivo. A contratação acontece com o enxugamento da folha e assertividade na escolha dos jogadores. No início do ano, os maiores investimentos aconteceram porque o Vasco vendeu ativos, ou seja, vendeu um jogador para contratar outro. E fique bem claro, galera, isso foi ontem uma das notícias, né, isso não é novidade, não é novidade, porque o aporte, se a empresa vagabunda tivesse o Vasco e sempre ela fez isso, ela atrasou no passado, é em setembro. E, galera, a janela, ela começa em julho e se encerra em agosto. E isso já tinha acontecido no ano passado, né, as contratações, elas vieram com vendas dos nossos ativos do clube e a gente sempre passou isso aqui no canal, como essa empresa era safada, pilantra, né, e as contratações, gente, virão, virão, né, por venda de ativos, né, cotas de TV e essas contratações virão com caixa, né, sendo usado como sempre foi usado, o dinheiro do Vasco virá e essas contratações virem, né, e isso o Pedrinho falou ontem na reunião do Conselho Deliberativo, né, nessa situação que ocorreu ontem lá na sede náutica da Lagoa. Então, gente, não é novidade isso, o Vasco pega, o clube quebrado, o Vasco, associação dessa safra vagabunda, pega o clube quebrado, com os cofres vazios, por isso que a gente está falando aqui, gente, esses caras não, deixa eu ligar aqui, esses caras não ficarão impunem, galera, isso não vai ficar em pizza, isso vai dar calma, vai dar merda para os caras, porque esses caras quebraram os cofres que estão, o Vasco, a associação, o Pedrinho, pegou, os cofres zerados, esses dinheiros foram parar para onde? Aonde está esse dinheiro? Cadê os aportes? Cadê o resíduo dessa grana? Que foi aportado, tá? O dinheiro foi aportado, o que a gente soube nas notícias aqui, o dinheiro foi aportado para essa empresa vagabunda, mas aonde foi parar? Aonde foi parar? Todo esse dinheiro? Então, esse caso tem que ser investigado, por isso essa CPI está sendo formada, a gente acredita que algo vai acontecer nesses bastidores da política do Vasco, né, hoje, se a gente tem uma situação, é porque o Pedrinho tirou esses vagabundos de circuito, esses vagabundos entraram dentro do Vasco através de um presidente que até hoje, ele entrou e saiu com uma limina pendurada, eu sou Jorge Nuno Salgado, um cara safado, pilantra, vagabundo, que usou a nossa marca Vasco da Gama para auto se pagar, para dizer que o Vasco devia a ele ir se pagando, e ele fala isso em entrevista, é um verdadeiro vagabundo, um cara que não tinha a mínima preocupação com o clube de regatas Vasco da Gama, a única preocupação de Jorge Nuno Salgado era com o seu próprio bolso, então, a gente precisa realmente investigar Salgado, Osório, Roberto Quistrada, todas as pessoas envolvidas nessa venda, suja, vagabunda, que aconteceu dentro do Vasco, e essa CPI, gente, pode ter certeza, a gente sabe aqui nos bastidores, vai dar sim caldo, e as pessoas que estão, que fizeram essa venda para essa empresa pilantra, vai ser punida, pode ter certeza, que as coisas vão ocorrer, e que essas notícias que estão acontecendo dentro do Vasco da Gama, as coisas comecem a ser claras, e que o Vasco seja passado a limpo, porque a situação do Vasco é difícil, muito difícil, e o Pedrinho, ele está com o nome a zelar, não é fácil, gente, não é fácil, todo mundo sabe que o próprio grupo político dele tem movimentos nessa venda do clube, que ele vai ter que bater de frente com essa própria galera aí, e agir nos bastidores contra esses vagabundos da Mais Vasco, e pessoas também do grupo dele que também fizeram essa venda obscura, e que o Pedrinho vai ter que lutar com isso, as coisas vão acontecer, e podem ter certeza que todos os envolvidos nessa venda da associação em 2022 para a 777, aquela GE que foi formada para passar isso tudo, todos eles, essas pessoas, têm que ser punidas pelo mal que eles fizeram ao clube de regatas de Vasco e da Gama. Então é isso, meus amigos, não aconteceu mais nada de a mais, de coisa a mais nessa situação de ontem, lá na sede náutica da Lagoa, então a gente teve poucas informações em relação a isso, mas só foi o começo dessa investigação, dessa CPI, que vai ser instaurada e vai ser realmente ratificada, e as pessoas vão sempre ter essas reuniões no conselho deliberativo para apurar e punir todos esses vagabundos que fizeram tão mal o Vasco da Gama. Meus amigos, estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só expressão, o clube de regatas Vasco da Gama. Uma ótima manhã de terça-feira a todos e um casaca no coração de todos vocês. Valeu, meus amigos, um grande abraço e uma ótima manhã de terça a todos. Valeu, casaca no coração de todos. Tchau,